Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal Leoforth Games, hoje com mais um vídeo de Roblox e hoje com a ilha segunda temporada e hoje com o Daniel Pauline, o Daniel está com a skinzinha nova dele, a ilha, então fomos lá, eu estou aqui com a skin que eu já tinha usado antes, então fomos lá Leandro está preparado, na temporada anterior vimos que o monstro acabou com a gente, então temos que tomar cuidado com ele, mas se ele disse que é o único que pode tirar a gente da ilha e que sabe como, que tem como sair, então vamos ficar atentos aí, então vamos lá Vixe, chatão na frente aí né Aí O cara está muito rápido É Esse cara está muito rápido mano O cara ali, eu comentei quem ainda mais sabe Mal começou a partida, o cara já pegou O Flash ou o cara? O cara O cara Vamos lá Penel Micica, tia 1, uma ilha Toda hora eu tia 1 Temporada anterior tia 1 Até pouco Piratia 21 Eu não sabia Vamos lá Penel Me 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 um tapa-olho aquele parco é tu monstro é o parco do monstro tem um sol só cadê nossa aí tá escurrecão tô aqui vamos pro farol primeiro tá tá não olha lá longe longe um pontinho eu tô ali Ah, não. Já sei o que é. É um avião de rescate. Eu acho que é, né? Um avião que vem salvar a gente. Porque você tem como escapar. TFT é alguém que faz o paciente. Vamos ver se vai soprar item. Vixe, pelo visto até lá, nem vai ter mais item, Nito. Enquanto você subir. Eu acho que nem vai ter mais item. Consegui um refólver. Pega a arma aí. Vamos trocar de arma? Aqui, olha a minha arminha. Vamos tecer, vamos tecer. Quantas pessoas estão fifas? Bastante. Gente, essa série tá com mais pessoas. Não, pouquinha. Pouquinha. Olha o filme, você acha o monstro? Olha o pé. Já sei. Vamos pra lá. Isso é, aqui, Nito. Ih, galerinha. Nesse episódio, aquele cara tinha sequestrado. No episódio, um cara tinha levado a gente, né? É, depois que eu perdi, que vocês não viram que o Daniel tava vivo. Ao invés do Daniel, tipo, tentar escapar, o Daniel foi e matou o cara que tava levando ele. Coitado do cara. Ele tava me levando. Acabou com o cara que tava levando ele. Porque o cara... Não, mas porque o cara tava apontando arma pro Daniel, né? É. É porque eu comecei a ele me atirar. No início, aquele cara que vocês viram na temporada 1. É, foi na temporada 1. Estamos na temporada 2, Daniel. Nem pra insistir isso. É na 3. É na 3. É na 2, Nia. Não é na 3, não. Ah, ó. Hélice. Me seque. Nossa, Nia. Que susto. Eu pensei que tu tinha atirado em mim. Vambora, vambora, vambora. Vamos tentar escapar. Vamos escapar pelo ar fiel, combinado? Sim. Mas vamos ver a atmosfera. A gente conseguiu a hélice. Que hélice? Pra montar o ar fiel. Olha, se tiver alguém no caminho... Piu, piu, piu. Olha, ó. Tão, tão, tão. Olha, ó. Hã? Agora vai ser qualquer coisa. Pou, vê, eu atiro. Tão. Pã. Eu vou atirar. Esses são os parões de tiro. Piu, tão. Tão, tão, tão. Deixa eu bater. Está aí o passarinho, né? É. Tão, tão, tão. Ele é o... Sabe que a carinha faz? Pô, 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 pô. O avião está lá na frente. Vamos. Chegamos. E, como sempre, vai faltar uma hélice. Quer ver? Falta a hélice. Tá, vai. Nós não escapamos. Onde que coloca a hélice? Aqui. Falta a rota. Imagina, eu coloco a rota e a gente consegue sair voando. A gente escapa. Você pode escapar fácil. Eu quero correr, eu acho. E você é rota? Uhum. Mentira. Você é de escapar, não. Não, eu quero sentar logo, entendeu? Calma, Aninha. 3, 2, 1 e vamos. Falta o folante. Ah, e o avião também, né? Ah, e o avião, pé de rota, pé de ex, aquara fulante. É. Mi, entra lá. Você. Quer que eu entre? Tá bom, se é que tu pediu, eu vou entrar. Por aqui. Meu Deus. Pula. Melhor não brincar com ele, não. Vamos ver quantas pessoas... Ainda tem um monte de pessoa FIFA. E esse? Eu acho que a gente vai encontrar mais pessoas isso aqui, hein? Ô, meu. Quem a gente combate, a gente atira. Né? Se a pessoa atacar, vai ser algo legal. Vamos tá explorando mais pra frente. No próximo sódio. Ah. Mais função. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem não se inscreve no canal? Fala. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.